Vamos aí, vamos aí, vamos aí! Vai, Bambinha, vira a roca! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Bambinha! Vamos, Bambinha! Isso aí! Vem, vem! Vamos, defesa! Vamos, Bambinha! Vamos, Bambinha! Vamos trazer o Bambinha aí, Bambinha! Vamos, Bambinha! Obrigado! Vamos, Bambinha! Vamos, Bambinha! Ê, vai subir aí, ó Pela bola, Maguilhão, isso aí é estraque 3-0, 3-0, Gibiá 3-0 Vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar Aê! Boa! Não precisa esperar mais uma, pode esperar Boa! Vai rolar Vai rolar Bate aí, Pepe, vamos! Valeu, valeu Pegou meu pastrônio, daí pro Maguilhão Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu! Valeu, valeu Valeu, valeu Mais tarde, tô esperando... Boa bala, boa bala, isso aí! Aí! Pega a bolinha pra gente! Tá lindo! Aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um alto, né? Um alto, né? Um alto, um alto! Vamos ganhar o meio! Um alto aí! Alegria aí, alegria aí Alegria nas pernas, moçada